Nós já estamos muito distantes mesmo, muita gente conhece o nosso trabalho, mas quando chega o momento de usar de apoio, há muitas portas, nós estamos fechadas mesmo, já batemos algumas portas que ficaram fechadas. Quais são os terminais telefônicos ou uma outra forma de contactar o grupo, as Mocubais, para que possa merecer o devido apoio? E o grupo tem esse número, que é o meu número, 937-69-1439. Nós estamos preparados para tudo que vier, para nos fazer convite, com pedido, aniversários, casamento, abertura de algumas empresas. Nós estamos preparados para isso. Em qualquer momento, é só ligar nesse número, nós estamos sempre juntos. Aliás, por ser o nome das Mocubais, quer dizer que para uma inauguração de um empreendimento, vocês podem trajar-se a Mocubal e poder fazer aquela festa de pompas e circunstâncias como é habitual e característico para a província do Namib. Sim, sim, sim. Por causa de várias situações onde nós fomos fazer inauguração. Eles só pedem uma dança tradicional, porque nós estamos a seguir o quê? Estamos a seguir a tradição da terra. Agora, se formos a ver, tirando os municípios, tirando os municípios, o único grupo que dança a dança tradicional Mocubal é só o nosso. A maioria é sempre, que são em outras escolas, mas nós não estamos nesse sistema de quê? Para levar a nossa tradição mais em frente. Então, há momentos já que a gente, nós metemos um código, dançar Mocubal original. Dançar Mocubal original é da forma que nós dançamos, como os Mocubais mesmo ficam lá na banda, e mesmo da forma que a gente dança também aqui. Então, quando depois das casamentos, quando eles tentam nos pedir a dança tradicional original, aí um cachê tem que ser um bocadinho maior. Mas só que eles fogem muito nos momentos depressos e não vejam a dificuldade que a gente tem. Não é para parecer assim tão bonito, é porque a gente faz muitos esforços para fazer esse trabalho. Praticamente vários trabalhos, nós já recebemos várias vezes o senhor governador, já inauguramos várias empresas aqui no Namibe, praticamente até nós fizemos uma abertura do handball, nós é que fizemos, na altura tinha o handball aqui, campeão do handball, nós é que fizemos a abertura. Também fizemos a abertura, como é que chama, onde dá concursos de informática, ali, quem vai para o plató. E na FOP. E na FOP, nós é que fizemos a inauguração. Nós também inauguramos uma escola no 5 de abril, também um hospital no 5 de abril. Quer dizer, nós estamos numa distância que só o pessoal da província, olhando para nós, nós vamos levar nossa tradição mais em frente. Por que mais em frente? Porque nós estamos a trabalhar com jovens. Estamos a trabalhar com jovens. Então, trabalhar com jovens, a tradição cobalho já não vai decair, porque nós estamos sempre de pé. E, Jorge, eu vou desejar-lhe sucesso e que consiga levar avante este barco, porque não é fácil, não é? Mas se estás já há 21 anos, vamos lá dizer, 19 anos, melhor dito, há 19 anos, nesta caminhada, quer dizer que podes perseguir e o sucesso aguarda por ti. Isto não tem problema. A gente, daqui para frente, não vamos parar. Nós temos um lema, Mocobal hoje, amanhã e sempre. Então, nós daqui, qualquer convite que vier, nem que for fora das províncias, a gente está sempre a levar a nossa tradição Mocobal em frente. Até que estamos a esperar, como haver uma ligação, se na feira podem nos chamar, esses organizadores da feira, nos chamar para nós mostrarmos mais um pouco a nossa tradição Mocobal ali no programa da feira. Obrigado. Pois, termina então assim esta nossa descrição sobre o grupo As Mocobais, este grupo de dança que existe há 19 anos, desde 2005, na província do Namib. Então, até já. Estamos juntos.